Fala galera, você está no Multiverso, o meu, o seu, o nosso canal de gameplays e jogatinas, quem está falando com vocês é o Bruno E antes de iniciar essa jogatina, eu tenho um recadinho para vocês Que é assim galera, eu quero testar essa semana com vocês o seguinte Fazer vídeos na terça, na quinta e no sábado galera, entendeu? Mas também eu trarei novas séries, porque no canal se vocês olharem tem uma série de Broforce E também de GTA, certo? E um vídeo ali mais ou menos de Tabletop Racing Então galera, é o seguinte, eu tentarei trazer mais vídeos para o canal, certo? Agora, mais a primeira e a segunda temporada de The Walking Dead, certo? E também, a continuação também da série Tabletop Racing também, entendeu? Galera, e outra coisa também que eu queria trazer para vocês Que o canal Multiverso também tem uma fanpage no Facebook, certo? Facebook.com.br o Multiverso O link estará na descrição galera, entendeu? Sem mais delongas, vamos ver o vídeo aqui Encontro vocês no final, então, valeu! Eu quero muito pegar pro canal O que que é? Eu quero muito pegar pro canal Tá querendo largar? Não, não, não Não foi pegar, entendeu? Aham Ah, com certeza Bora lá Tem que pegar É hora do show É hora do show Qual que é isso aqui? Não sei Tem que sobreviver Então qual o mapa aqui? Ah, a chance tem que ficar Eu já tenho Ah não, aqui Esse aqui eu nunca fiz Eu achei um aqui Achei um ponto aqui, bom Eu acho Pera, deixa eu trocar de arma também Não posso ficar só no Aí, matei um É hora que eu posso ver Bora Bora Vamos ver aqui Mano, pouco dinheiro Aonde gente vai ficar Isso aqui é um armazenho pequeno Um médio, quer dizer Onde vocês estão? A gente fica junto com vocês, cara Já Onde vocês estão? Aqui, ó Eu fico aqui atrás Geralmente Aqui não Aqui, ó Aqui é um bom lugar Pra ficar defendendo, hein Porra Com certeza Ó Não Toma É Só Eles acabam vindo, Renato. Deixa eu fazer uma coisa importante. Sai todo mundo de perto desse negócio que eu vou explodir. Eles explodam ele por nós. Digo que tu matou o Renato aqui. Ai, ai, ai. Já levei três aqui no Strike. É mesmo, é? Aqui, do meu lado. Não, coloquei o bichão aqui na verdade. Uhum. Oh, dezesseis também? Que é o bichão grande, mano. Eu não sei se vem carro agora ou do Nilo helicóptero. Eu não estou muito certo. Eu acho que é carro. O helicóptero vem no 5, eu não sei se... É, né? Vem bem por ali. Ó, já começou a respawnar uns vinhos aqui. Eita! Eita! Hoje vai ter uma festa. Bundola e guaraná, pão com ovo pra comer. Nossa, que bosta. É mesmo, é? Foda-se. Vem só alívio, sabe? Não sei lá, doiver é fácil. Inscreva-se. Inscreva-se. Oh, cê! Aquece-o. Em escrava-se. Oh! 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 O cara gosta de troca tropa, depois fala que é o de 4. O que é o meu nome, cara? O que é que ele se bloqueia? Olha o helicóptero cara, morri. Não, você é burro cara, tem que nem ir dentro. E aí, vamos lá. O buron tem que sobreviver, cara! Usa o ar! Droga ele! Total morto! Usa o ar! Saran! Ah-ha! Vemboras! 23! Agora vai ficar louco hein Danilo Mano, spawnou um cara aqui dentro Vou ficar até aqui de boa se respawnar E o Renato tá lá, coitado Corre Renato Olha lá, respawnou lá pra lá Danilo Fica de olho Joga Ai, aqui ele do teu lado Mano, do meu lado o cadastro me matou Quase morrendo né Você é louco, vou pegar vida e colete nessa bagaça aqui Ai, fiquei preso, vai boca Ô personagem trouxa Fudo Ai, ai Droga, 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 droga Fala sério Lixo Eu tava levando até agora, tá Não veio chorar não Só que eu morri agora, não significa nada Isso Tá Então toma cuidado aí Então toma cuidado aí Demorou Mas se eu morrer a culpa do jogo O jogo é ruim Ô Oh Danilo, cobre o Renato Cobre lá do esquerdo, cobre o direita aqui Ó, porque tá respondendo Apareceu gente, ó Apenas! Apenas a cobre! Apenas a minha cabeça! O que você está fazendo? Apenas a cobre! Apenas a cobre! Não! Não! Apenas a cobre! Apenas a cobre! TEM CIDES! Apenas a cobre! Claro que mato! Sweet! Apenas a cobre! 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 do lado direito, hein, Renato? Tá subindo três manuzinhos na ponta ali. Um já tá do lado ali. Encontra, Renato. Ali, ó. Caraca, eu não matei nenhum. Que vergonha. É incrível, Renato. O Bruno morreu, né? Ah, ah, no dolovo até agora. Não faz uma pra agradar? Ó lá, vamos esconder time. Time! Time! Ó lá, no dolovo até agora. Fica... Não, amigo. Cover aqui. Não quero... Cover... Ah, um aqui não. Aqui. Bom, continua respondendo do lado esquerdo. Isso que é bom. Não consegue, né? Ó, vim no carro do lado direito, Danilo. Tá. Só confio. Não consegue, né? Eu não sei... Meu personagem tpadu, eu não sei encostar numa parede. Poxa... Voz de som. Sem... Poxa! Boa tarde! Tem mais? Tem. Ó o carro. Vem dois carros de cada lado. Vou apertar uma avança aqui. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Não deu nem pro cara aparecer. Tem um panaca ali, ó. Não sei de onde tava levando dano, mas tudo bem. Nossa. Cadê a vida aqui? Tem um Gengar aqui, mano. Aí, coletei a saúde. Corre, 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 seu cretino. Corre, seu cretino. Corre se não tivesse amanhã. Cheguei. Corre, 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 Não, senhor! Fui indo pra trás do lado esquerdo! Não, senhor! Fui indo pra trás do lado esquerdo! Mas o jogo... O lado esquerdo tá cheio de bico, velho! Mano, que tenso, hein! Tananana... Dois ainda! E agora? Loteria? Um... Outro outro! Olá, todo mundo! Cadê o outro, amigo? Não vai na loucura, Danilo! Não vai na loucura, Danilo! Não vai na loucura... Nada a ver, sabe? O bicho tá feliz só por isso! Nham, vai na loucura! Não! parece um gato em casa que eu peguei Deu deixar isso gravado aí. Mano, um cara aqui dentro, velho. Cuida desse lado do Danilo, que eu e o Renato não dão conta aqui. Eu tô cuidando das duas pontas, né, mas cuidando da lateral aqui. Confia no pai. Três helicópteros! Não, pai. Não, pai. Não, pai. Eu vou ajudar o que ele não faz lá, Danilo. Porra, do lado de... Ah, respawnou, Danilo. Ele respawnou. Só vem. Só vem. Cadê o filho de corpo? Filho de corpo, filho de corpo. Filho de corpo. Renato, eu não morri, velho. Não chegamos tão longe pra morrer. Quase morreram, morri. Quase morreram, morri. Não tira pelas costas, velho. Nossa, eu tira pelas costas de ninguém, cara. Zorra. Ai. Eu levei tiro da onde? Ah, levei tiro do helicóptero. É só o helicóptero agora, ou... O Renato? Ah, tu morreu. Beleza. É uma questão de honra. Precisa da sua mão, Bruno. Todo preso do mundo. Se meus mísseis teleguiados nunca fossem tão bons. Vocês sabem que ela fica vermelha, amiga, né? Só pra saber, então. Vou botar o manual. Tá complicado isso aqui. não a bruno como é que você morreu velho droga então galera o que você achou do vídeo achou da hora curtiu um pouco então galera deixa o seu like aqui embaixo se você caiu no canal agora caiu de paraquedas seja bem vindo então tentarei trazer vídeos para vocês terças e quintas e sábados né comente o vídeo se você gostou compartilhe com seus amigos traga mais gente quanto mais gente é melhor para fortalecer essa comunidade é nóis então galera até a próxima então com mais um vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí